Depois de completar todas as abas de preenchimento da planilha de análise SWOT 4.0, você já pode passar para a análise dos relatórios. Aqui a gente tem cinco relatórios bem importantes, um relacionado aos resultados da SWOT como um todo, mais três voltados para os planos de ação e um de impressão. Começando para o relatório de resultados da SWOT, você vai ter o índice de favorabilidade como um dos principais indicadores para você analisar. Esse indicador mostra para você o equilíbrio que existe no ambiente em que a sua empresa está atuando. Basicamente, essa é uma nota que varia de menos 200% a até mais 200%, que equipara os itens de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de acordo com o preenchimento que você teve nos fatores internos e externos. Além desse índice, que vai te ajudar a entender onde a sua empresa está e o que você precisa fazer em termos de planos de contingência ou mesmo em termos de planos de ação para você continuar com o ambiente favorável, você também vai conseguir visualizar uma análise geral dos fatores internos e externos percentualmente, uma análise geral numérica, quantitativa, de acordo com as respostas que você deu para cada um dos itens da SWOT, um gráfico de radar que, de maneira visual, te mostra quais são os principais itens que estão com uma pontuação alta, e aqui mais embaixo você vê exatamente a sua matriz SWOT com os itens, com as suas pontuações, de maneira simples e fácil. Além do relatório dos resultados da SWOT, você vai ter resultados dos planos de ação. O primeiro e mais importante é esse aqui que te mostra uma análise geral dos seus planos de ação. Basicamente, se você tem itens importantes da SWOT, é interessante que você tenha planos de ação ou para você diminuir a chance deles acontecerem, quando você tem fraquezas e ameaças, ou para você melhorar a chance do sucesso que as forças e oportunidades levam para a sua empresa. Então, o primeiro item que você avalia aqui é justamente o desenvolvimento de planos de ação relacionados aos 20 principais itens da sua matriz SWOT. Então, a gente consegue ver de uma maneira simples que a gente criou 11 planos de ação, ou, na verdade, a gente criou planos de ação para 11 desses 20 itens. Dependendo do seu caso, você pode assimilar como pouco. Se você assimilou como pouco, talvez você tenha que voltar lá na aba de planos de ação e pensar em mais medidas de direção que vão atacar os 9 itens da SWOT que ainda não foram atendidos pelos planos de ação criados até agora. Nesse caso, a gente tem 55% da matriz SWOT sendo atendida por, pelo menos, um plano de ação para cada um desses itens. Aqui a gente fala que não está ruim, mas que você precisa ter atenção, porque, dependendo do seu caso, talvez isso não seja suficiente. Aqui embaixo você tem dois gráficos que mostram para você o estado dos planos de ação. Então, você tem cinco tipos de status diferentes e você também tem a conformidade deles. Nesse caso, nove planos de ação dentro do prazo, três atrasados. Caso você queira uma análise mais específica, você pode visualizar os planos de ação que foram traçados por áreas ou por funcionários. E, de maneira simples, você consegue ver o percentual de desempenho da conformidade deles contra a não conformidade. Se você tiver um percentual baixo, talvez seja um indicativo que aquela área ou funcionário não está realizando as atividades conforme foi planejado. Por fim, você tem um relatório de impressão que traz para você todos os principais indicadores da análise SWOT de uma maneira simples e fácil de se visualizar num relatório de seis páginas. Para você imprimir, basta você utilizar o atalho de teclado CTRL P ou vir aqui em visualizar impressão e utilizar o botão de imprimir para você ter esse resultado na sua mão, inclusive para você mostrar para outros funcionários, colaboradores, sócios ou mesmo para algum interessado nos resultados da SWOT dentro do seu negócio.